O Atlético voltou a trabalhar nesta quinta-feira visando a partida de domingo contra o América no Independência. Thiago Largue comandou uma atividade técnica. Com dois gols na temporada, Elias fala da importância do jogo deste fim de semana. Nada melhor que enfrentar um adversário que vai ter responsabilidade igual de vencer a partida. Então, é uma equipe de Série A, uma equipe boa, bem qualificada. Tem jogadores que já trabalharam aqui e a gente espera poder voltar a vencer nesta partida. Já o atacante Roger Guedes vai atuar pela primeira vez em um clássico de Minas Gerais. Para mim também, meu primeiro clássico aqui jogando pelo Atlético, então vai ser um clássico diferente. Espero que a gente saia com a vitória e a gente vai dar a vida neste jogo. A gente precisa do resultado também pela fase que a gente está passando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho